Aprovados três projetos de autoria do governador em exercício, pensão especial para pessoas com autismo e medida provisória que amplia o Recomeça ESC, também receberam parecer favorável dos parlamentares. Tem ainda a participação do Tiago da Luz, das redes sociais aqui da Assembleia, a estreia de mais um Memória da Imprensa aqui da TVA e a visita de vereadores mirins de Chavantina no Oeste. O primeira hora desta quarta-feira está cheio de atrações só para você, então fica com a gente. Olá, bom dia. O Primeira Hora começa falando da sessão ordinária realizada ontem à tarde. Os três projetos apresentados pelo governador em exercício, Moacir Sopelsa, em visita ao parlamento, foram aprovados em plenário. Garantir leite para alunos carentes, incentivar as cooperativas de eletrificação rural, ampliar o teto de enquadramento para microprodutores rurais. Esses são os principais objetivos de três projetos de lei que foram aprovados em plenário pelos parlamentares. As três propostas são de autoria do atual governador em exercício, deputado Moacir Sopelsa, que veio pessoalmente ao parlamento apresentar as iniciativas e pedir o apoio dos deputados para a aprovação. Um dos projetos de lei institui aqui em Santa Catarina o programa Vale Leite, destinado a alunos de baixa renda matriculados no ensino fundamental das escolas da rede pública estadual e cujas famílias estejam inscritas no Cade Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os alunos nessas condições terão direito a receber um litro de leite pasteurizado semanalmente, inclusive nos períodos de férias e recesso escolar. Cerca de 81 mil estudantes de baixa renda deverão ser beneficiados. Mais de 4 milhões de litros de leite que vão ser consumidos, que vão também, além de ser um programa social, será um programa também de incentivo aos próprios produtores. Nós temos mais gente consumindo leite e também a nossa indústria de Santa Catarina. Outro projeto, apresentado pelo governador em exercício e aprovado pelos parlamentares, amplia de 360 mil para 500 mil reais o valor da receita bruta máxima anual para que microprodutores rurais sejam enquadrados como aptos para receber tratamento favorecido e simplificado no Estado. A alteração segue a legislação federal que define os beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei que institui em Santa Catarina a Política Estadual de Apoio às Cooperativas de Energia Elétrica. A proposta autoriza o governo a celebrar convênios para a expansão das redes de 22 cooperativas de energia que beneficiam 260 mil propriedades e mais de um milhão de catarinenses. Foi aprovado também em plenário a pensão especial para pessoas que forem diagnosticadas com autismo severo. A proposta beneficia pacientes nível 3. Essa parcela da população é aquela que tem dificuldade de comunicação verbal e não verbal. O autista que for diagnosticado nesse grau sofre também com a interação social, inflexibilidade comportamental e isolamento social. Por depender do apoio de outras pessoas, é que a matéria propõe a inclusão dos autistas como beneficiários em lei já existente. A matéria tramita desde setembro do ano passado no Parlamento catarinense. Ainda em plenário, os deputados aprovaram a medida provisória que amplia o Recomeça SC. A reportagem é de Maria Helena Salles. A Assembleia Legislativa aprovou em plenário o projeto de conversão em lei da medida provisória que amplia o rol de empresas a serem beneficiadas com linha de crédito dentro do programa Recomeça SC. Antes, este programa tinha como objetivo a recuperação de empreendimentos atingidos por catástrofes climáticas ou desastres naturais. Para isso, a empresa deveria estar localizada em um município que decretou estado de calamidade pública. Agora, com a aprovação deste projeto, as empresas que precisam de reconstrução, localizadas em municípios em estado de emergência, também serão beneficiadas com linhas de crédito. O texto da medida provisória enviada pelo Poder Executivo sofreu uma alteração no Parlamento. Foi incluída a emenda que beneficia a atividade agrícola e pecuária atingida por pragas e doenças. Na mesma sessão, os parlamentares também aprovaram a admissibilidade da medida provisória enviada pelo governo do Estado, que reduz as alíquotas do ICMS cobrado em Santa Catarina sobre a gasolina, o etanol e a energia elétrica. A alíquota do imposto sobre esses itens cai de 25% para 17%. Como o Poder Judiciário entendeu que não deve haver cobrança de ICMS sobre a tarifa de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, a mesma medida provisória acaba com a incidência do ICMS sobre esses serviços e sobre os encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. A matéria também revoga os pontos da lei do ICMS referente à incidência de alíquota de 25% sobre operações com energia elétrica e prestações de serviço de comunicação. A medida provisória retorna agora à Comissão de Constituição e Justiça para análise do mérito. E na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os parlamentares aprovaram diversos projetos de lei de origem parlamentar que saem em análise aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram na reunião desta terça-feira a admissibilidade da medida provisória encaminhada pelo Executivo Estadual, que altera dois artigos da lei que dispõe sobre a alíquota do ICMS em Santa Catarina. A proposta faz uma adequação à legislação federal, como explica o relator da matéria no colegiado, o deputado Milton Mobus. A medida provisória que o governo do estado fez para adequação à pauta tributária do ICMS sobre os combustíveis, sobre os serviços de energia elétrica, comunicações, atendendo a um dispositivo da lei federal. Então, nós aprovamos hoje a admissibilidade e ela tem o seu curso normal. Outra medida provisória que foi deliberada pelo colegiado trata do programa Recomece SC, que oferece linha de crédito para empreendimentos afetados por desastres naturais. A proposta retornou à Assembleia Legislativa porque originalmente previa o benefício apenas para municípios com decreto de calamidade pública. Agora, a intenção é incluir também as cidades em situação de emergência. A medida provisória foi aprovada pela CCJ e a expectativa é de que seja deliberada ainda nesta terça-feira em plenário. Outro projeto aprovado pela comissão é na área da segurança pública. A matéria amplia para 180 meses o prazo das parcerias entre o estado e a iniciativa privada para o incentivo à atividade laboral no sistema prisional catarinense. Outro projeto que teve o aval da Comissão de Constituição e Justiça dispõe sobre a fiscalização e coibição do comércio irregular de combustíveis no estado. A CCJ aprovou ainda a criação do circuito catarinense de motociclismo que tem o objetivo de atrair visitantes adeptos à prática. Só lembrando que o Recomeça SC foi votado e aprovado ontem no plenário na ordem do dia. A seguir tem mais uma estreia do programa Memória da Imprensa e a visita de vereadores mirins de Chavantina no oeste do estado. A gente já volta. De volta com o Primeira Hora e a previsão do tempo para hoje. As temperaturas aumentam um pouquinho na maioria das regiões, predomínio de sol. No plano alto e litoral norte, também no Vale do Itajaí, existe a possibilidade de chuva. No oeste a máxima é de 22 graus, 24 na Serra, no sol 19 graus e 21 na Grande Florianópolis. No vale a máxima pode chegar a 18 graus e no norte 22 graus. Agora vamos falar de belezas naturais. Quilombo, no oeste catarinense, pode entrar na rota turística do estado. O município completa 61 anos em outubro. Com quedas d'água comparadas com as cataratas do Iguaçu, no Paraná, o município de Quilombo, no oeste catarinense, se coloca como destino turístico importante. Essa é a expectativa do prefeito do município de pouco mais de 10 mil habitantes, localizada a quase 60 quilômetros de Chapecó, com um diferencial, como explica o chefe do executivo municipal. Nossa água, ela sai jorante a 35 graus de temperatura e é a sulfurosa. É a única água sulfurosa do estado de Santa Catarina que tem propriedades medicinais espetaculares. Em comemoração ao aniversário do município, que completa 61 anos no dia 6 de outubro, será entregue o Parque Temal da Praça, localizada no centro de Quilombo. Nós tínhamos o potencial e agora a gente investiu aquilo que era necessário de infraestrutura para adotar os parques de condições para receber o turista e vamos oferecer agora para a população para que ele possa gerar, ser um viés econômico e social para o município e também para toda a nossa região. Ainda de acordo com o prefeito, também será aberto ao público o Parque das Cataratas de Quilombo, com passarela de observação, poços artesianos e estrada asfaltada. Além do apelo turístico, as piscinas de água termal já são usadas pelos idosos para aulas gratuitas de hidroginástica e para a natação dos alunos da rede municipal de ensino. O representante de Quilombo no parlamento catarinense quer divulgar as atrações do município. Poder homenagear a minha cidade, cidade que tem muito a oferecer e muito para mostrar para todo o estado, para todo o país. Como o prefeito mesmo vinha comentando, nós temos uma das melhores águas termais do país, uma infraestrutura que está cada vez melhor, ficando melhor, está tendo processos evolutivos e em cima disso a gente precisa divulgar. Temos muitas potencialidades lá, seja nas águas, seja nas belezas, nas belezas cênicas, no rio Chapecó. E ainda falando do oeste, quem esteve aqui na Assembleia e veio conhecer o funcionamento da casa foram os vereadores mirins de Chavantina. Os vereadores mirins de Chavantina, no oeste do estado, visitaram a Assembleia Legislativa. Os estudantes aproveitaram para acompanhar a sessão ordinária e também conhecer o processo legislativo estadual. Para a presidente da Câmara Mirim, Camille, a experiência é um estímulo para projetos futuros. Muito conhecimento, a gente, creio que a gente aprenda bastante hoje aqui. E assim, para os próximos anos também, caso não sou eu como todos daqui, pensar em estar algum dia, em algum poder, estar podendo, enfim, estar aqui um dia sendo deputado, deputada, até em seu município, estar sendo vereador, prefeito, enfim. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Chavantina, Valdenir Marchiori, também acompanhou a visita dos alunos à Alesc. E comentou a importância do programa Vereadores Mirins junto à Câmara Municipal de Chavantina. Eles têm até nos desafiado a gente procurar agir mais e estar mais próximo da população. Eles nos aproximam da comunidade escolar, nos aproximam dos seus pais, da sua comunidade, e trazem as demandas também da população, em especial da comunidade escolar, para a Câmara, para a gente estar junto, batalhando pelas causas da educação também no município. Essa é a primeira vez que representantes de Vereadores Mirins de Chavantina visitam a Assembleia Legislativa. Uma experiência que, com certeza, vai ficar gravada na memória. Está sendo uma experiência muito legal, que está me ajudando bastante para entender e talvez pensar em ter um futuro na política. Hora de falar do que é notícia nas redes sociais da Assembleia. E quem traz as informações é ele, Tiago Daluz. Diga lá, Tiago, bom dia. Oi, Cláudia, bom dia. E bom dia a você que acompanha a primeira hora. Hoje nós temos um alerta sobre as consequências do compartilhamento de notícias falsas. Nós temos um conteúdo nas redes sociais da LESC que aborda o tema das fake news, especialmente nesse período eleitoral. Uma dica importante é prestar atenção em todo o conteúdo que você recebe, especialmente no WhatsApp. Tente checar a informação em sites de notícias ou portais oficiais e confira a forma da escrita. E lembre-se, a criação e compartilhamento de informações falsas pode ser enquadrado em crimes como calúnia, difamação e injúria. Acesse o nosso Instagram, arroba Assembleia SC, e compartilhe o conteúdo e ajude a combater as fake news. Eu volto com você, Claudinha. Valeu, Tiaguinho. E a quarta-feira é mais um dia de atividades aqui na casa. As informações ao vivo com o Paulo César. Bom dia, PC, tudo bem? Bom dia, Cláudia. Bom dia para você que nos acompanha aqui no Primeira Hora. Olha só, às 9 horas da manhã de hoje tem uma audiência pública no Parlamento Catarinense, ainda está sendo definido se vai ser aqui no plenário ou na sala das comissões. Será uma reunião híbrida junto com a Secretaria de Estado da Saúde. O motivo da audiência pública é para que o governo do Estado apresente um balanço quadrimestral previsto em lei das ações da Secretaria de Estado da Saúde, investimentos e também respostas às necessidades da sociedade que já foram cobradas pela população. Então, esse balanço deve ser apresentado às 9 horas da manhã de hoje aqui no Parlamento Catarinense e poderá ser acompanhado pela TVA ou no YouTube, arroba Assembleia SC. Outras informações terão também disponíveis nas redes sociais e no site da Assembleia Legislativa. Já às 2 horas da tarde tem sessão ordinária aqui no plenário da Assembleia e aí os projetos serão deliberados nessa semana de atividades aqui no Parlamento Catarinense. Já amanhã, às 2 horas da tarde, aliás, às 9 horas da manhã tem sessão ordinária e também existe aí a possibilidade de uma sessão especial hoje, aliás, existe, não, terá uma sessão especial hoje em homenagem às instituições de segurança pública do Estado de Santa Catarina. Às 7 horas da noite, então, de hoje, tem uma sessão especial aqui no Parlamento Catarinense e agora vamos para a programação de amanhã. Então, amanhã nós temos uma sessão ordinária aqui às 9 horas da manhã no plenário, onde você vai poder acompanhar os encaminhamentos aí das sessões de ontem e de hoje e também em redações finais e alguns projetos que devem ser discutidos durante a sessão desta quinta-feira. Cláudia, por hoje era isso. Valeu, PC. E tem mais uma estreia do Memória da Imprensa aqui na programação da TVA. Esse aí não tem jeito, eu sou fã de carteirinha, não tem como, né, gente? Ele tem tanta história para contar, eu que o diga. Vamos ver só um pedacinho. Fala aí, seu Roberto. O fato mais curioso, assim que eu me lembro, foi em 1950, na Copa do Mundo, no Brasil, na inauguração do Maracanã. E naquela época, as emissoras do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional, entrava em Florianópolis como se fosse uma emissora local. Aquilo nunca me saiu da cabeça ouvindo Jorge Cury narrar Brasil e Uruguai com o Antônio Cordeiro, eram dois narradores, né? Meu sonho era ir ao Rio para conhecer a Rádio Nacional. Isso só foi acontecer em 59. E aí andei lá dentro, fui ao Maracanã e tal. E aí começa uma história que mistura o futebol com o rádio. Em 60, três anos depois, eu já era repórter esportivo. E aí fiquei entre a técnica de som e a reportagem. Comecei a sair para fazer reportagem, comecei a redigir, a copiar notícias e tal. A gente não pode deixar de falar de uma história que se tornou conhecida no Brasil e até fora do Brasil, que é aquela história de um policial ter invadido o estúdio em 1986, é isso? É, por aí, dia 13 de maio, se não me engano, o Silvio Roberto Vieira já faleceu. Ninguém vai tirar o trabalho do ar? Está tudo bem. Ninguém vai tirar? Não, não, está tudo bem. Quero ter ajudado no ar. Eu estou abrindo o programa, entra um soldado no estúdio com dois revólveres na mão e três na cintura. Eu pensei que era alguma brincadeira de mau gosto. Eu estou aqui assim, no centro da mesa, como apresentador do programa, e o Jorge Ferreira do meu lado. Ele chegou na nossa frente e pá! Aí nós fizemos assim, não tinha bala. Esse que ele estava na mão já tinha descarregado em outros lugares. Foi a pior coisa que me aconteceu na carreira, foi isso aí. Eu fiz muita bobagem, aconteceu muita coisa, estrada de futebol, saí dentro do jipe da polícia, uma vez saí vestido de soldado em tubarão. Ai, gente, é muito orgulho, né? Deixa eu puxar a brasa aqui para a minha sardinha. Mas esse e outros Memórias da Imprensa tem grandes personagens. Se você quer assistir esse e os outros, vá lá no YouTube. Tem muito personagem legal contando a história do jornalismo catarinense. Então não perca, tá? Por hoje é só. Bom dia e até amanhã. Tchau. Legenda Adriana Zanotto